Joguei fora uma porção de papel e espelho Simples cartas que não tinham mais valor Escrevi quando a ele eu queria Quando ainda era ele O meu amor Mas o tempo que clemente foi passando O papel amarelando Nosso amor se atapando Ficaram somente folhas amarelas Na mentira que era dele Na verdade que era dela Ficaram somente folhas amarelas Na mentira que era dele Da verdade que era dela Ficaram somente folhas amarelas 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 Joguei fora uma porção de papel e espelho Ficaram somente folhas amarelas Simples cartas que não tinham mais valor Ficaram somente folhas amarelas Ficaram somente folhas amarelas Na mentira que era dele Na mentira que era dele Na verdade que era dela Ficaram somente folhas amarelas Ficaram somente folhas amarelas Na mentira que era dele Na verdade que era dela Hoje não existe nada mais E nem as devolverei Porém não devolvi as tuas faltas E nem as devolverei Se queres devolver Tudo que eu te dei Devolva-me também Todo tempo que eu te amei Devolva os meus beijos Meu carinho Com toda sensação Com todo ardor E assim Tu me farás muito feliz Amelizando a minha dor Não devolvi tuas cartas Para recortar Para recortar o nosso amor Onde irei viver Sem teu carinho Que será de mim Sem teu olhar Eu sei que tu não viverás sozinho E eu não viverei sem te amar Se eu devolver tuas cartas Assim o nosso amor vai se acabar Se queres devolver Tudo, tudo que eu te dei Devolva-me também Devolva-me também Todo tempo que eu te amei Devolva os meus beijos Meu carinho Com toda sensação Com toda sensação Com todo ardor E assim Tu me farás muito feliz Amelizando a minha dor Não devolvi tuas cartas Para recortar o nosso amor Onde irei viver Sem teu carinho Que será de mim Sem teu olhar Eu sei que tu não viverás sozinho Que eu não viverei sem te amar Se eu devolver tuas cartas Assim o nosso amor vai se acabar Sem ele eu vivo triste Com ele vivo a reclamar Sem querer Sem querer Naquele dia eu disse Francamente falei Sem pensar Ele foi Ele foi Ele foi Pra não voltar E eu sem ele Como vou me arrumar Sem ele Sem ele eu vivo triste Sem ele eu vivo triste Já não durmo Ando a esmo Diz pra ele esquecer De quando eu disse Vai, vai, vai mesmo Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele eu vivo triste Com ele vivo a reclamar Sem querer naquele dia eu disse Francamente falei sem pensar Ele foi, ele foi pra não voltar E eu sem ele como vou me arrumar Sem ele eu vivo triste Já não durmo ando a esmo Fiz pra ele esquecer de quando eu disse Vai, vai, vai mesmo Cante o samba, o maior ao aqui do meu corrão Em todo peito bate o coração Que alegre vive a contar, nos convida a samba Cante o samba, que alucinante ele também é Pois a mulata na ponta do pé Faz a plateia delirar, delirar, delirar Cante o samba, que o seu cartaz está no mundo inteiro Cante o samba, que esse ritmo crente que é bem brasileiro Cante o samba, o maior ao aqui do meu corrão Em todo peito bate o coração Que alegre vive a contar, nos convida a samba Cante o samba, que alucinante ele também é Pois a mulata na ponta do pé Faz a plateia delirar, delirar, delirar Cante o samba, que o seu cartaz está no mundo inteiro Cante o samba, que esse ritmo crente que é bem brasileiro Cante o samba, que o seu cartaz está no mundo inteiro Cante o samba, que esse ritmo crente que é bem brasileiro Cante o samba, o maior ao aqui do meu corrão Em todo peito bate o coração Que alegre vive a pensar, nos convida a samba Cante o samba, que alucinante ele também é Pois a mulata na ponta do pé Faz a plateia delirar E se numa noite de luar te conheci Quero morrer de madrugada Tendo sereno da manhã pra me cumprir Eu já não quero mais nada Se numa noite de lua te conheci Quero morrer de madrugada Tendo sereno da manhã pra me cumprir Eu já não quero mais nada Nem o calor daqueles beijos teus Não quero mais nem pelo amor de Deus E quando o sol a natureza despertar E o orvalho dos teus olhos Sobre os meus venha chorar Se numa noite de lua te conheci Quero morrer de madrugada Tendo sereno da manhã pra me cumprir Eu já não quero mais nada Se numa noite de lua te conheci Quero morrer de madrugada Tendo sereno da manhã pra me cumprir Eu já não quero mais nada Nem o calor daqueles beijos teus Não quero mais nem pelo amor de Deus E quando o sol a natureza despertar E o orvalho dos teus olhos Sobre os meus venha chorar Um grande amor foi desfeito A esta cicatriz no peito De um homem e uma mulher de um homem e uma mulher De um homem e uma mulher Ele diz que não lhe ama, diz Ele diz que não lhe ama, diz E ela diz que não lhe quer Castelos desmoronados, construídos na ilusão Juras de amor não cumpridas, flechadas no coração Um grande amor foi desfeito A esta cicatriz no peito De um homem e uma mulher de um homem e uma mulher De um homem e uma mulher Ele diz que não lhe ama, diz Ele diz que não lhe ama, diz E ela diz que não lhe quer Castelos desmoronados, construídos na ilusão Juras de amor não cumpridas, flechadas no coração Castelos desmoronados, construídos na ilusão Juras de amor não cumpridas, flechadas no coração Um grande amor foi desfeito A esta cicatriz no peito De um homem e uma mulher Ele diz que não lhe ama, diz E ela diz que não lhe quer É nunca lhe quer É muito rico Minha seruna Ajuda-me, meu Deus Ajuda-me, meu Deus Ajuda-me, o que dá? Ajuda-me, o que dá? A planta me dá o mar Esta paixão tão louca Ajuda-me, meu Deus Ajuda-me, meu Deus Não quero recordar Não quero recordar Coíbe minha mente O teu nome lembrar Se escreves que o destino de nós somos Diferentes mundos Não me deixes pecar Ao querer alcançar O que não pode ser Ajuda-me, meu Deus Ajuda-me, meu Deus Ajuda-me, o vida Ajuda-me, o vida Ajuda-me, o vida Se escreveste o destino de nós dois Ajuda-me, o amor Ajuda-me a ouvir o amor A ouvir este carinho E não posso evitar Namorando eu estou sempre a sonhar Mil carícias eu e tu a sussurrar Minha vida se resume em te querer E contigo mil venturas merecer Vem amor vamos partir para o além Este sonho não pertence a mais ninguém Nossas vidas numa vida se traduz Tão sublime é o amor que nos seduz E enquanto houver saudade Arderá nossa paixão Palpitando como um só coração Nosso amor será lembrado Para toda a eternidade Sei que tu has de sentir felicidade Namorando eu estou sempre a sonhar Mil carícias eu e tu a sussurrar Minha vida se resume em te querer E contigo mil venturas merecer Vem amor vamos partir para o além Este sonho não pertence a mais ninguém Nossas vidas numa vida se traduz Tão sublime é o amor que nos seduz 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 Me ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ele também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Pai, lembrança não volte mais Para calmar os meus ars Deste dilema de dor Pai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outro ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É este o nosso dilema sem fim Pensando nele eu fico a sofrer E ele também sofrendo por mim Vai, lembrança não falta mais Para calmar os meus ars Deste dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Você é meu grande amor Você é meu grande amor Você é minha paixão Você, ó coisinha doce Diga que me ama e que é meu seu coração Você é meu grande amor Você é meu grande amor Você é minha paixão Você, ó coisinha doce Diga que me ama e que é meu seu coração Ah, ah, seja bom Ah, 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 ah Quero todo o seu amor Oh, 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 oh Música Quero todo o seu amor, oh, 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 você é a coisinha doce, meu bem, minha devoção, porque toda essa demora pra me dar seu coração, 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 pra me dar seu coração. Música 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 Música